Aleluia, Aleluia, Poderoso Senhor nós três. Aleluia, Aleluia, Poderoso Senhor nosso Deus, Aleluia, Santo, Santo, que é Senhor Deus, Poderoso. Amém. 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 Aleluia, Aleluia, Poderoso Senhor nosso Deus. Aleluia, Aleluia, Aleluia. O Deus é o Senhor Nos livros Aleluia Santo Santo É o Senhor O Deus Poderoso Digo de louvor Digo de louvor Santo 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 Deus É o Senhor Deus Poderoso Digo de louvor Digo de louvor Digo de louvor Digo de louvor Santo 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 É o Senhor Deus Poderoso Digo de louvor Digo de louvor Digo de louvor Digno de louvor, digno de louvor Amém Amém Digno de aderação Sempre sinto nada a Ti, Senhor Em nossa cidade Cantinho adorado Cantinho especial Que o Senhor preparou Pra cada um de nós Seja cada Ti, Senhor Toda adoração Tu és digno, ó Deus Amém Amém Assim seja Aplausos Aplausos Aplausos